Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso INSS de 2022. Pessoal, devido à instabilidade no site da Banca Sebrasp, as inscrições foram prorrogadas até hoje. Gravação desse vídeo, 4 de outubro de 2022, até às 23 horas e 59 minutos. Então você não pode marcar bobeira pra você não perder essa grande chance e essa grande oportunidade, tá legal? É um concurso aí que, ofertando muitas vagas pra concursos públicos, vale a pena, pessoal. E, além disso, pelo nível de escolaridade que tá sendo exigido, ensino médio completo, sem experiência, você vai ganhar bem, pessoal. Vai ganhar muito bem, vai ser servido de carreira e vale a pena você participar do concurso INSS. Também, aproveitando, as apostilas pra você estudar, o link tá na descrição desse vídeo e nos comentários, liberadas para download. São as melhores, então aproveite e pegue a sua agora mesmo pra você estudar com qualidade e com quem realmente vai te ajudar a alcançar o seu saldo de aprovação. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Fui.